E aí, jovens, como é que tá, hein? Aqui é o Ciro do canal CJ Porto Tech, jovens Poco Launcher, tá? Poco Launcher, nova atualização, saiu a atualização da Poco Launcher aí, versão 4.39 com final 10.39. O link pra baixar já vai tá aí na descrição, você pode baixar no seu aparelho Poco que está acima do Android 12 ou 11, tá? Então, smartphones Poco com Android 10 não vai instalar, fechou? Outra coisa, Poco Launcher, jovens. Poco Launcher não instala em aparelhos Mi e Redmi. Da mesma forma que Mi Launcher não instala em aparelhos Poco, tá? É a diferença que tem aí das duas ROMs. Jovens, uma coisa que eu tenho que falar pra vocês é que essa Poco Launcher foi otimizada, tá? Com otimização e correção de bugs e olha só como ela está fluida, tá? Olha só, a alternância entre aplicativos aqui, ó. Olha só, como é que tá absurdo isso aqui. Olha, tá muito boa essa Poco Launcher, jovens. Cira, trouxe super pastas? Não, ela não trouxe super pastas. Jovens, a Poco Launcher, ela está bem atrás da Mi Launcher, tá? Isso não quer dizer que tudo que virar pra Mi Launcher, virar pra Poco Launcher. Vocês lembram que pra Poco Launcher chegar ao ponto de ter recentes ao estilo de cards, assim, ó. Ela demorou um tempo, tá? Mas isso não é um demérito. Porque a Poco Launcher melhorou bastante de um tempo pra cá. Mas ela melhorou de uma forma absurda. Fazendo com que o usuário não sinta falta da Mi Launcher, tá? Tudo bem, a Mi Launcher tem algumas coisas aí e tal. Outra coisa que a galera pergunta bastante. Ô Ciro, já dá pra tirar a gaveta de aplicativos? Ô jovens, deixa eu explicar pra vocês uma coisa. A Poco Launcher, ela nunca vai perder a gaveta de aplicativos. E vocês podem ficar tranquilos, que eu acredito que isso é uma coisa que nunca vai acontecer. Pode ser que, pode ser que eu me engane e isso possa um dia acontecer. Mas se isso acontecer, ela vira Mi Launcher, jovens. Então, eu não vejo necessidade e nem interesse da Xiaomi, ou da Poco, vamos dizer assim, em tirar a gaveta de aplicativos da Poco Launcher, tá? Isso aí é uma coisa que eu acho que não vai acontecer, tá? Bom, jovens, aqui eu tô no Poco F3 e o Poco F3 tá rodando essa Poco Launcher na MIUI Global com toda a sua glória, na MIUI Global estável e tá absurda de boa essa Poco Launcher, certo? Mais uma vez, o link tá aí na descrição, é só baixar, instalar e ser feliz. Fechou? Grande abraço a todos vocês, fique com Deus e tchau!